Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais um episódio aí do Em Busca do Vale Encantado da nossa épica série de 13 ou 4 episódios. Pelo visto eu vou fazer 4 episódios mesmo, vocês gostaram demais, deram feedback muito da hora no último vídeo aí que eu lancei. Caso você não tenha visto, ele vai aparecer aí no final desse vídeo ou também você pode pausar e já olhar lá o primeiro episódio e depois vir aqui e olhar esse aqui, ok? Ok, beleza? E estamos aqui então com o nosso Safari, lembrando que Safari ele não tem uma ligação direta com a nossa temporada, a nossa primeira temporada, ele é só um spin-off meio que uma parte separada, não tem relação com a segunda temporada também, é só para a gente ter uma nostalgia do nosso parque, lembrando que aqui eu vou colocar mais os dinossauros que apareceram na série do Em Busca do Vale Encantado que vocês conhecem, aquela série de desenho animada, tá bom? Aqui eu já coloquei então o Stegossauro que a gente tem nessa série e o nosso parque aqui também eu decidi criar mais dois e mais três, que foi um pedido de vocês nos comentários falando para colocar o Stegossauro. Eu agradeço muito o feedback e estamos aqui novamente com o nosso parque. Deixa eu dar uma olhada por cima aqui, onde é que estão os Marionics? Eles se separaram. Um acabou vindo para cá, para a ala, onde é que tem mais floresta, e o outro está mais no campo aberto aqui. Aqui eu digo que tem mais floresta porque eu coloquei bastante disso aqui, ó. Meio que uma florestinha agora. Ele está passeando aqui o nosso Barionics. Está de boa ali andando. Vou olhar aqui, peraí. Tem um grupinho de dinossauros, olha que bonito. Os Stegossauro vão chegar arrasando. É verdade. Vou sentir pena aqui dos Barionics, porque os Stegossauro são bravos. São sinistros. Se ele quiser vir pegar um Stegossauro, vai tomar rabada na cara. Clavada na face. Ali, ó. Aí, eu estou com... Nossa, estou com pena já aqui também. Dois dinossaurinhos de boa e o Barionics passando ali no meio do mato. Claro que os Barionics, eles preferem ficar em volta de laguinho e rio. Então é um bom habitat para ele. É mesmo, é? Aqui o Cabeça. Está de boas. Está passando. Isso, foge, foge. Vamos para lá. Boa. Tem que fugir mesmo. Corre, Cabeça. Vamos correr, vamos correr. Vamos controlar ali aqui. Ah, eu queria controlar, galera. Sério. Ainda mais com esse gráfico épico. Olha que massa. É muito bonito. Ia ficar legal, né? Se tivesse um modo que a gente conseguisse controlar os dinossauros. Ia ser muito irado. Liberar os packs aqui. Mais dois. Perfeito. E tem um voltando ali. Bota louco. Ah, ele tem que comer. Mas o Barionic está ali, ó. O feroz. Ele está ali só de prontidão. Qualquer deslize já era. Ó, está quase pronto aqui os estegossauros. Esse aqui vai ser o estegossauro alfa, o que está modificado. Ou é esse? Um desses dois aqui. Ele vai estar azulão. Vai ser o líder da nossa manada, o estegão. Só esperar então aqui. Deixa eu ver aqui também está quase pronto. Perfect. Deixa eu dar uma olhada por cima. Tá. Aqui está a concentração de todo mundo. Tem só um carnívoro aqui, que é o Barionics. Então está tranquilo. Não está os dois juntos, no caso. Vou liberar os estegossauros agora. Dois mil anos depois. Quase pronto. Falta pouco. E... Foi. Aí, ó. Perfeito. Só mais um aqui. O bom dinossauro morreu. Ah, não acredito. Não acredito que o Barionics matou um dos nossos dinossauros. Sabia. Quem é que ele matou? Cabeça. Para variar. Matou o cabeça, velho. Tinha fugido ainda. Ele foi lá pegar ele. Será que ele está com fome? Deixa eu ver aqui. Ah, ele se alimentou pelo menos. Não matou por me matar. Morto pelo feroz. Coitado aqui do nosso cabeça. Hippie, né? Ficou vivo aí um episódio. Eita. Vai deixar assim, estegão? Vai deixar. Estegão que tem cara de mal também, né? Ih, galera. Agora o estegão capaz de ir para cima do Barionics. Mas está fugindo. Está com medo. Ó, os dinossauros já estão chegando. Está ficando bonito o nosso vale. Olha que legal essa vista. Está vindo mais um estegossauro lá no fundo. Olhando por cima a gente já consegue ver a nossa diversidade. Acabou de morrer aqui um parasauro. Morto pelo outro Barionics. Mas agora os Barionics vão ter um problema. Porque tem uns estegossauros que eles revidam. Então, né? E ele não comeu tudo ainda. Olha a carcaça ainda. Ainda falta. Que feio, K.O.S. Aqui, ó. Está o nosso líder. O nome desse aqui vai ser... Estegoalfa. Estegoalfa. Bonito, né? Diferente. Parece um híbrido até. Onde ele está aqui? Estegoalfa. Estegalfa. Estegalfa. Vamos botar. É, vamos lá. Estegalfa. Estegalfa. Ah, ficou legal, galera. Pode... Não, pode falar. Pode falar. E aí, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma boa... Não, ficou criativo pelo menos. Diferente. Nossa, o Tegalfa está ali. Dê boas. O macho alfa do grupo. Só fiquei com pena desse Parasauro que morreu meio que em vão, né? Porque o Baryonyx aqui não se alimentou. E se comeu foi bem pouco. Porque, ó. Ainda está com fome. Será que ele está... Está desconfortável, será? Não está 100%. Não atacou por causa de conforto. Esquisito. Esquisito. Para esse episódio aqui eu também vou colocar um Pescoçudo. Vamos lá. Colocar um Brachiosauro, né? Para variar. É uma variadinha de leve. O Camarassauro, de repente, que a gente não colocou muito nos outros episódios, né? Da série do Vale Encantado. Vamos colocar Camarassauros em vez de Brachiosauros. Acho que Camarassauros são legais. Vou colocar uma manada de Camar aí. A gente tinha colocado, mas foi bem pouquinho. Então vamos colocar bastante nesse. Colocar uns... Uns 7 está bom. Acho que 7 está bom mesmo. Opa! Errei aqui. Colocar alguns diferentes, né? Agora desse lado. E aí só mais um. E já era. Vou botar essa cor aqui mesmo. Aí, ó. Perfeito. Agora a gente aguarda aqui os nossos Camarassauros ficarem prontos. Enquanto isso. A gente fica de olho no nosso parque. Que está levemente ok. Não tem nada muito destrutivo. Além desses Baryonyx querendo caçar por caçar. Aliás, caçou por caçar esse aqui, né? Mas não está atacando outros. Então, por enquanto, está tranquilo mesmo. O outro Baryonyx comeu para se alimentar mesmo, de fato. Tanto que ele estava 100%. E agora ele entrou no mato que se escondeu. A gente não tem como clicar nele. Opa! Opa! Vai atacar aqui. Não! Pegou mais um. Mais um Parassauros eliminado. Ele estava com fome? Tá, dessa vez estava com fome. Talvez ele se alimente agora. Então, dando umas mordidinhas. Ele está bem aqui perto do rio mesmo. No rio, na verdade. Então, é bem o habitat dele. Está perfeito o habitat para ele. Ali tem um lago, aliás. E aqui está o córrego do rio. Que é onde ficam os dinossauros. Ele está aproveitando e caçando. Está certo ele. Coitado do outro Parassauro gritando pelo amigo que foi devorado. Está sendo devorado pelo Baryonyx. Aliás, não está comendo, né? Está com metade que não está comendo. Come aí, Baryonyx. Ah, não. Todo mundo vai fazer isso. Nossa, que cós. Eu vou ter que botar um dinossauro para eliminar ele. Não é possível. Esse Baryonyx aí está muito errado. Ele só sai gritando, atacando. Deu uma mordida no rabo do Parassauro. Agora fez ele correr. Está louco, galera. Olha isso. O cara parece Indominus. Matando por matar. Nem se alimenta. Só espero que ele não vá caçar outro agora. Então os Parassauros estão assustados. Corre aí, Parassauros. Corre. Fujam. Eu estranho que esse outro é de boa. Ele caça, se alimenta. Não está com fome, não está caçando. Está mais ou menos agora. Na verdade, ele pode caçar. Se ele quiser. Mas ele se alimenta, pelo menos. Está tranquilo. Eliminou um só. Olha ele correndo agora. Não, ele só fugiu mesmo do Estegossauro. Ele até tem medo do Estegossauro. Ah, não. Vai atacar aqui. Aí, pegou. Mas como eu falei, ele estava com fome. Então, ok. Essa caçada. Diferente do outro que está com fome. Mas ele não come. Olha, esse aqui está comendo. Viu? Ele se alimenta, pelo menos. Está se alimentando. Já o outro aqui. O outro nem comeu, galera. Nem comeu. Olha isso. Nem comeu. Metade ainda. Está capaz dele caçar outro Parassauro. Vamos botar o Tiranossauro Rex para acabar com tudo. Mostrar quem manda aqui. Ou o Estegossauro pode ir ali e dar cabo dele também. Tem isso. Bom, aqui os nossos Camaraçaúros estão com 65%. 60%. Aqui também. Falta pouco para liberá-los. E vamos deixar essa grande manada no nosso parque passeando. Pelo que a gente consegue ver aqui do alto. Os dinossauros estão se concentrando bastante aqui na região central do parque. Do nosso safari. Mas o bom é que eles estão espalhados bastante também ao leito do rio. É bem interessante isso. Ah, não. Vai caçar outro. Outro, galera. Outro. Olha isso. Esse Baryonyx. Ele está fazendo a chacina. Se esse Baryonyx tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Ah, eu não acredito nisso. Caraca, ele já matou um aqui. Aí ele vai lá e elimina o outro. Cadê os Estegão? Estão para cá, velho. Para eliminar ele. Agora estão ficando brabo, galera. Estão ficando brabo. Porque de fato não era para isso acontecer. Ele não pode ser matando todo mundo aleatoriamente. Pandemicamente. A gente vai colocar um carnívoro e ele vai ver agora. Botar um killer, né? Botar um killer. Para dar uma brincadeira com esse Baryonyx. Dar uma conversinha. E o que vocês acham que a gente deve fazer com esse Baryonyx? Deve colocar o dinossauro para eliminá-lo? Deve deixar ele fazer isso? Deve retirá-lo? Deve matá-lo? Não, capaz. A gente não pode fazer isso. A gente não pode interferir. Lembrando, a gente não pode interferir. Tem que deixar a vida seguir. Se esse aqui está matando todo mundo, a gente vai ter que deixar. Vamos ter que criar alguma coisa para impedir. Então vai ter que ser outro carnívoro. Ou senão a gente bota mais herbívoros que se defendem. Dá para fazer isso também. Olha a tempestade chegando agora. Vai ficar feia a coisa. Tomara que não venha tornado, por favor. Enquanto isso, os Camarassauros estão saindo aqui. Olha que bonito esse Camarassauro. Todo listradão aqui, bem diferente. Tem que ter mais um. Esse aqui é mais albino. O que houve? Ah, tem uma construção que está danificada. Vou consertar aqui e daí a gente volta. Voltamos aqui então no nosso parque. Os Camarassauros já estão aqui de boa. A maioria deles, pelo menos. O nosso Baryonyx ainda continua a vagar por aí. Agora ele não está mais com fome. Pelo menos ele se alimentou não sei do que. Provavelmente ele se alimentou de alguns cabritinhos que tinha aí no meio. Então provavelmente foi por isso mesmo. Aqui estão os nossos Camarassauros passeando. Lembrando para vocês deixarem nos comentários o nome aí para ele. Tá bom? Não esqueçam disso. Aqui um foi morto pelo Feroz agora há pouco. Cadê o Feroz aliás? Ele está aqui. Está aqui ele no mato. Está se estabelecendo em outro lugar. Não gostou daquele lugar lá em cima. Está aqui agora. Tranquilo na dele. Mas bom. A gente vai falando por aqui. Então espero que você tenha gostado. Divertido. Por favor deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. A gente tem uma página no Instagram. E também tem uma página no Facebook. No meu Instagram é mais pessoal na verdade. Caso você queira saber mais sobre mim. E também sobre o canal. As novidades que podem vir. E também não se esqueça também de... Também não se esqueça também de clicar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também deixar o seu likezão. Até mais e até o próximo episódio. Tchau, valeu!